de reforços e torcida animada com possibilidade de Alexandro e Luciano Vieto no São Paulo. Salve salve torcedor tricolor, tudo suave com você meu chegado. Cara a notícia de hoje é bombástica e vai deixar você torcedor de boca aberta. Portanto meu mano, se você gosta de ficar por dentro das notícias do São Paulo, corre logo aqui abaixo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Desta forma você não vai perder nada e vai sempre se manter atualizado sobre tudo o que acontece no clube. O São Paulo já fez proposta por Alexandro que agora está livre no mercado e pode chegar no mês que vem. O tricolor estava aguardando a temporada acabar para poder falar com ele, já que ele estava focado em encerrar a temporada com a Juventus e agora já finalizou. Alexandro está entre Arábia Saudita e São Paulo, mas o apoio da sua família pode ajudar ele a ir para o tricolor. Outro nome na mira do São Paulo é do meio argentino Luciano Vieto, cracaço da bola de 30 anos que estará livre no mercado na próxima janela. O jogador tem 17 gols e 3 assistências em 13 jogos nessa temporada. Vieto atua como ponta e meia esquerdo e tem muita qualidade, Lubeldia pode ajudar na chegada do atleta e já deu o aval para sua contratação. Tanto Alexandro quanto Vieto chegariam para receber cerca de 1 milhão de reias mensais. Comenta aqui nos comentários se você apoia as contratações. E aí E aí